Oi gente, a gente tá de férias né? E essa semana eu fiquei muito em casa e eu tava pensando Essa semana, apesar de momentos difíceis, Deus me chamou e Ele fez eu aceitar Ele como meu Salvador E essa semana eu me curei e eu recebi a paz do Espírito Santo e percebi que Ele tá em mim e que Ele me ama Eu encontrei o amor de Deus e dei minha vida a Ele E Ele me deu essa semana como uma oportunidade de mudar de pensamento e seguir apenas a Ele Não tem um amor igual e Ele virou totalmente a prioridade da minha vida E aqui gente, eu receparei um versículo que o meu bispo me mostrou Que é esse aqui, João capítulo 15, versículo 5 Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim vocês não podem E aí E aí E aí E aí